Fila de dobrar o quarteirão. Foi assim que amanheceu o dia nos siames do setor Pedro Ludovico. O seu Jair, de 64 anos, foi o primeiro a chegar. 15 pras duas e de medo desse tumulto que é igual que está acontecendo aí. A ansiedade para se vacinar gerou até um princípio de confusão na fila. A própria superintendente de vigilância em saúde tentou acalmar os ânimos. São todos idosos, todos são prioritários. Só que dentro da prioridade tem outra prioridade. Quem está de cadeira de rodas, quem está com muleia, andador, essas pessoas têm dificuldade de andar. E hoje não vai ser só hoje, gente. A vacina vai até o dia 1º de junho. No centro de saúde Ville de France foi montada uma força-tarefa. Três enfermeiros e três técnicos em enfermagem estavam de plantão para vacinar o primeiro grupo prioritário. idosos, funcionários da saúde e portadores de doenças crônicas. Eu tenho problema de bronquite há muitos anos. Aí eu vim hoje para pegar um laudo, para poder eu consultar, para poder eu tomar vacina. Porque sem esse laudo não toma, né? O Caixa Mendoeiras também amanheceu lotado. A fila está dando voltas aqui em frente ao posto de saúde. A vacina da rede pública é atrivalente. Ela protege contra o vírus H1N1, H3N2 e uma variação do influenza B. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina é fabricada com o vírus morto, não causa reação. E é importante que a população saiba que somente depois de 20 dias de tomar a vacina, é que a pessoa realmente estará imunizada. Em Goiânia, 56 postos de saúde estão preparados para receber a população. Os principais são, na região leste, Cais Novo Mundo, Amendoeiras e Chácara do Governador. Região Campinas Centro, Cais Vila Nova e Campinas. Região Sul, Centro de Saúde do Parque Amazônia e Vila Redenção. Região Noroeste, Cais Fim Social e Cândida de Moraes. Região Oeste, Cais Bairro Goiá. Região Sudoeste, Siames Novo Horizonte. E Região Norte, Cais Guanabara 3 e Siames Urias Magalhães. Quem acompanhou de perto a abertura da campanha de vacinação em Goiânia foi o prefeito Iris Rezende. Na saída, ele chamou a atenção da população para a importância de ir até os postos de saúde. A pessoa tem a oportunidade para se prevenir. Então a população está preocupada e vamos aproveitar essa preocupação e vacinar a população toda que está mais exposta à doença.